Nossa gente, eu achei que era pra mandar salve e não se jogar do penhasco Que reação mais estranha que esse cara teve, né? Uma coisa é ser mal educado e não mandar salve pro vídeo Agora, se jogar da varanda, esse aí é tímido até demais Se tem um ator de Hollywood que é adorado pelo jovem Elvin Diesel E por mais que eu tenha tirado essa informação do meu cu Você não pode negar que a careca dele chega a ser hipnotizante E talvez tenha sido esse poder psíquico da careca do Vin Diesel Que criou a obra-prima que nós vamos ver hoje Olha só, que legal No vídeo de hoje, Vin Diesel é família, animação 3D E eu já vou avisando pra você esquecer tudo que você sabe sobre animação Tall Story, Carros, Frozen é o caralho O negócio agora é animação sobre o Vin Diesel Então vamos ver aqui Mas antes eu queria dizer que essa foi uma sugestão de vídeo que eu recebi lá no meu Instagram Então se você quer ver alguma coisa aqui no canal Como esse vídeo do Drama TV 3D Fica à vontade pra me mandar lá Eu era um garoto de 17 anos Eu ainda morava com minha família E isso me deixava muito deprimido A única coisa que me deixava feliz Era o Vin Diesel Por isso eu estava fazendo uma escultura dele Ele sim Era família de verdade Ao contrário da minha Que me desprezava e me humilhava Sempre que tinha o chance Olha, já revelando aqui as minhas primeiras impressões Eu preciso dizer que eu estou maravilhado com esses gráficos E eu estou dizendo isso não é nem ironicamente Se comparar isso aqui com as desgraças que já apareceram nesse canal E isso aqui é uma obra de arte É praticamente a oitava maravilha Mas aqui a gente já vê que a única coisa que deixa o protagonista feliz é o Vin Diesel E o pior é que eu tenho certeza que vai ter gente pra zoar nos comentários Eu não sei vocês Mas eu prefiro muito mais ter um filho estranho Viciado no careca do Velozes e Furiosos Do que ter um filho noia viciado em droga Esse garoto tá é certíssimo E minha irmã era a pior de todos Que bicho feio é esse que você tá fazendo Tá parecendo sua bunda Sua cara que parece minha bunda Desculpe Vin Diesel Não dê ouvidos pra aquela baranga Nerd esquisito E assim eram eles Sempre caçando um jeito de me deixar pra baixo É, calma aí Ela falou que a escultura do Vin Diesel Parece com a bunda dele Nossa, esse cara deve ter glúteos realmente estranhos né Estranhos e impressionantes Pra ter qualquer semelhança com o rosto do Vin Diesel E pior ainda foi a retrucada que ele deu Falando que a bunda dele parecia com a cara dela Isso não faz nem sentido Mas dá pra ver que o nível de maturidade dos personagens é altíssimo né Se esses gráficos lindos não eram suficientes pra você Segura esse roteiro então Digno de uma peça de teatro Uma mensagem chegou no meu telefone Era minha mãe me chamando pra jantar Eu sempre evitava me reunir com eles Mas às vezes eu tinha que aturar Então eu saí do quarto e desci pra cozinha Quando cheguei lá Todos pareciam quietos Então eu me sentei Quando eu cheguei lá Todos pareciam quietos Deve ser porque eles tem medo de mim Ser um psicopata estranho Por ter a cabeça do Vin Diesel no meu quarto Eu chamando o cara de estranho Sendo que há um minuto atrás Estava defendendo ele né O cara é youtuber e hipócrita Que novidade pessoal Mas nesse trecho aqui Deu pra gente ver que essa família esconde um segredo muito estranho Pra ter uma porta na casa com um símbolo satânico escrito Não entre Alguma coisa tem que estar de errado Deixa nos comentários o que vocês acham que tem ali naquela porta Mas eu diria que é o quarto da irmã dele Ou sei lá Onde ele esconde o resto do corpo do Vin Diesel Mas quando eu ia começar a comer Meu pai me fez uma pergunta E aí? Você já arrumou uma namorada? Não Não preciso dessas coisas Minha irmã diz É que a namorada dele é uma escultora do Vin Diesel Mas como assim? Olha só isso Credo Que horror Parece o Glob Glow Gelab Nerd esquisito É Eu até entendo você não achar legal o seu filho namorar a cabeça do Vin Diesel Mas o que diabos é Glob Glow Gelab? Glob Glow Gelab Se essa não for uma palavra de idioma alienígena que você inventou Eu concluo que esse cara teve um derrame na hora de falar Na hora de falar e de cozinhar também, né? Porque aquele arroz que o cara pegou ali Parecia mais é um pedaço de mármore Meu pai jogou uma galinha em mim E eu me rito Eu odeio vocês Eu queria ter outra família Eu perdi a fome Então eu me levantei e fui pro meu quarto Eu não aguentava mais aquela humilhação É, eu acho que nenhum ser humano aguenta tanta humilhação assim, viu? Quando seu pai não aceita seu fanatismo pelo Vin Diesel E ainda te joga uma galinha de borracha É pra se revoltar mesmo Quando tudo parecia perdido pra o nosso herói adorador do Vin Diesel Ele se deita no sofá indignado e triste por sua família não compreender os seus gostos Até que algo surpreendente E pra falar a verdade, bem conveniente também acontece Então do nada, uma luz muito clara vem da escultura E como se fosse magia, Vin Diesel se torna real Eu fiquei tão feliz Você é real mesmo? Eu senti que você precisava de mim É que... Eu odeio minha família Eu queria que você fosse minha família Família não se escolhe, garoto Mas você pode ter uma nova se quiser É isso aí, vadias O Vin Diesel se tornou real E agora vai adotar esse garoto Curta se você chorou Eu tô brincando Eu não sei se o Vin Diesel vai adotar esse garoto Mas eu, sinceramente, não duvido de mais nada nessa animação Se o Vin Diesel acabar adotando esse garoto Que já tem família Ainda seria menos esquisito do que a cabeça dele soltar um brilho E ele se tornar real E olha que isso realmente aconteceu Isso é o que eu mais quero E quero que apenas você seja minha família Então serei sua família E no mesmo momento Vin Diesel desaparece E eu não entendi o que ele quis dizer Pois ele foi embora sem me levar Ué, gente, como assim não entendeu o que ele quis dizer? Obviamente o Vin Diesel se tornou pai dele ali E saiu pra comprar cigarro Ele disse que ia ter uma família nova com ele Ele só não disse que ia ser um pai presente Mas pelo menos o Vin Diesel Abandona o filho com estilo, né? Teve direito a brilho e os caralho Tem gente que tem pai ausente E não é nem o Vin Diesel E muito menos solta brilho Esse garoto tá é no lucro Quando acordei no dia seguinte Eu estava confuso Eu não sabia se aquilo tinha sido apenas um sonho Pareceu tão real Era hora do café da manhã Então eu me arrumei e desci pra cozinha Ao chegar lá Minha mãe estava preparando algo E quando ela fala comigo Eu tenho uma surpresa Bom dia, filho Fiz o seu preferido Eu fiquei maravilhado Tá bom, vai Por esse plot twist Eu não tava esperando A mãe dele virou o Vin Diesel E não é qualquer Vin Diesel não, hein? É logo o Vin Diesel de cabelo comprido Chama aí um padre Um exorcista Porque essa imagem do Vin Diesel Cabeludo Na minha opinião É amaldiçoada Toda minha família Havia mudado Ei filhão Você pode dirigir meu carro se quiser E jogar Xbox quando quiser Irmãozinho Meu desejo foi realizado Minha família agora era o Vin Diesel apenas E desse dia em diante Eu vivi muito feliz Pois Vin Diesel É família de verdade Que vídeo mais lindo, né pessoal? Olha pra não se emocionar Só tendo o coração de pedra Mas é assim que termina a história Do nosso querido filho do Vin Diesel E a lição que fica É o mais importante Se a sua família é uma bosta Saiba que se fossem todos Vin Diesel Ela seria bem melhor